Meu nome é Pedro Guimarães, eu tenho, sou aqui de Belo Horizonte, tenho 24 anos de idade e hoje eu trabalho com infoprodutos, tá? Vendendo, desenvolvendo infoprodutos. Eu tenho uma agência de lançamento, hoje eu lanço um expert e eu resolvi há 3 meses atrás me aventurar e me lançar também. Uma experiência muito boa, muito diferente, porque eu sempre fui o cara por trás das câmeras, desenvolvi vários projetos de múltiplos 7 dígitos por trás das câmeras e eu resolvi aparecer há cerca de 3 meses atrás, resolvi desenvolver o meu próprio projeto. Então, hoje eu mesclo nessa operação entre lançar outras pessoas e entre me lançar. Então, estamos nessa pegada aí. Agora, muita gente não sabe o que é isso, né? A gente está na área incidente. É verdade. O que é lançar pessoas no mercado? Lançar alguém no mercado, quando a gente fala do mercado de infoprodutos, basicamente, pelo menos no jeito que a gente trabalha, significa você desenvolver infoprodutos, cursos online para uma determinada pessoa e, além disso, desenvolver as estratégias de marketing que serão utilizadas para vender aqueles produtos e, além disso, executar aquela estratégia que foi definida. Então, hoje, o nosso foco no nosso funil está sendo o perpétuo. Por mais que eu fale que eu lanço pessoas, hoje a gente está criando uma inteligência muito grande no perpétuo, tanto no meu produto quanto dos meus experts e, basicamente, é isso. O que é o perpétuo? Perpétuo é quando você tem um infoproduto que você vende ele todos os dias. Existe o perpétuo e o lançamento. Lançamento é quando você tem um infoproduto que você abre num determinado dia e fecha em um determinado dia. Então, basicamente, é isso. Então, quando eu falo que eu tenho uma agência, é que eu tenho uma equipe qualificada para poder atender uma pessoa que tem infoproduto. E aí, a gente desenvolve os lançamentos deles. Hoje, todos os nossos projetos, eu sempre mesclo ter um perpétuo e ter um lançamento e a gente bota para mover. Então, hoje, você está com muita experiência, então, lançando outras pessoas dentro da agência e também você, que você se lançou agora há pouco. Sim, há três meses atrás, eu resolvi cair para dentro e me lançar. O que foi o lançamento? Foi o produto, a primeira venda em sete dias, né? Sim. A gente tem um objetivo muito claro de onde a gente quer chegar, das coisas que a gente quer fazer e a gente entendeu que tudo isso era uma jornada. Então, há três meses atrás, eu comecei lançando dois produtos. E as pessoas ficam, Pedro, você é muito louco, mas ninguém sabe o que a gente está construindo. Ninguém sabe o caminho que a gente está trilhando. E o que a gente quer com cada ação que a gente toma. Então, a gente lançou um treinamento chamado A Mente de um Campeão, de R$ 9,90, onde eu ensino mentalidade para as pessoas que querem começar no mercado digital. A maioria das pessoas falham por não ter uma mente alinhada, por não ter uma mente forte o suficiente para poder aguentar as dificuldades do digital. Porque ele não é tão simples assim. E depois eu lancei um treinamento de R$ 19,90, chamado Método Primeira Venda em Sete Dias, que ensina as pessoas a fazerem as suas primeiras vendas em sete dias. A gente vai achar a descrição aí os dois, sabe? Para quem quiser acessar. Esse treinamento, em menos de 50 dias, estava na primeira página da Eduz, entre os mais vendidos. Hoje a gente é top 3. O A Mente de um Campeão, a gente é top 7, eu acho. E estamos subindo lá na Abraip também. E é isso aí. Fala quebrando. Fala quebrando, né? Aí depois eu lancei mais dois treinamentos. E o que a gente quer fazer, a gente nem começou. Eu falo com a minha equipe que hoje a gente está ganhando dinheiro para aprender. Porque os nossos projetos, os produtos que a gente quer lançar, não estão no ar. E a gente está desenvolvendo eles. Entendi. É isso. Mas não é só 3 anos, não é só 3 mil que você está no mercado, né? Já tem quantos anos que você trabalha com marketing digital? Eu comecei no marketing digital no dia 1º de janeiro de 2019. Então eu estou aí há 2 anos e 8 meses. Há 3 meses que eu criei um novo negócio. Eu desenvolvia projeto, eu lançava um expert muito grande aqui da minha cidade, um top player. E em um determinado momento, por uma faz, que eu resolvi largar tudo. Largar tudo. Minha posição, uma posição importante. Uma boa renda para um jovem de 23 anos de idade. Um produto que estava ali pronto para crescer e faturar alguns milhões. E eu resolvi largar tudo para começar de novo. Mas lá atrás, quando eu comecei do zero, eu comecei como afiliado. Todo mundo começa. Como é que foi a parada de eu ir para o digital? Eu sempre fui um cara que sempre tive vontade de ajudar meu pai e minha mãe. Eu sempre vi meu pai e minha mãe trabalhando muito. Muito. Para poder conseguir dar uma condição melhor para mim, para minha irmã. E eu sempre vi minha mãe trabalhando muito. Papo de quando eu chegasse da escola de noite, eu bati o interfone de casa e ninguém atendia. Porque meu pai e minha mãe estavam trabalhando. E eu tinha que ir para a casa do meu vizinho. Eu ficava lá até 9 da noite, 10 da noite na casa do meu vizinho. Até meus pais chegarem e eu puder ir para casa. Papo de sábado e domingo ver meus pais em casa trabalhando, trabalhando, trabalhando. Minha mãe sempre trabalhou com roupa. Então ela vendia roupa. Ela ia para São Paulo, comprava, vendia. E aí em um determinado momento ela resolveu fabricar. Ela começou a pegar o tecido, cortava, mandava para a costura e tal. Então você não veio de família rica não? Você veio de família simples? Não. O meu pai e minha mãe, eles vieram de uma família muito pobre. Eles conseguiram mudar minha realidade. Eu, definitivamente, eu agradeço muito. Eu não vivi a realidade que meu pai e minha mãe viveram na infância. Eu não vivi. Papo de uma casa lotada de irmão. Papo de, tipo, meu pai sai para trabalhar com 12 anos. Graças a Deus, nunca passei fome. Mas eu nunca tive as coisas que eu queria ter. Meu vizinho tinha uma bike muito doida, eu não podia ter. O fulano tinha uma Total 90 da Nova. Não, uma Mercurian. Total 90 da Nova eu não podia ter. E eu sempre via meus amigos tendo muita grana, muita coisa. E eu sempre era bitolado. Mano, eu preciso ganhar dinheiro. Eu preciso ter mais. E eu sempre cresci ouvindo. Dinheiro não dá em árvore. A gente não tem dinheiro. A gente não pode ter isso. A gente não consegue comprar isso. Isso não dá para fazer. Mas graças a Deus nunca faltou nada. Mas você tinha essa crença já deslimitante desde casa, né? Sim. Essa crença limitante foi desenvolvida dentro da minha casa. Inclusive, hoje eu me desfaço de várias crenças dessas ainda. Porque é foda, né, cara? Sim. Você pede para a pessoa. Ah, eu quero comprar isso. Eu quero isso. Eu quero a bicicleta. Eu quero comer. Eu quero fazer tudo. Sabe quando foi o dia que eu acho que eu virei homem? O dia que eu acordei para a vida e que eu descobri que eu tinha que correr atrás de alguma coisa para poder me ajudar e ajudar a minha família? Minha mãe, principalmente. Era Copa do Mundo e eu, Brasil, e os meninos do meu colégio iam para Savassi assistir um jogo. Minha mãe não deixou. Não deixou eu ir e tal. Eu era novo. Eu tinha 15 anos de idade. E ela falou, vamos lá que eu tenho que resolver um problema com uma costureira. Minha mãe tinha uma produção para entregar. Ela tinha, tipo, 60 calças para entregar para o cara que ela vendia. E esse cara, botando pressão, ela chegou na costureira. Eu estava no banco de trás. Abriu o porta-mala. Abriu a sacola e começou. Tinha um erro na costura que fez a minha mãe perder todas as calças, todas as peças. E eu vendo minha mãe chorando. Não, a gente precisa consertar. Eu preciso entregar isso. Minha mãe chorando. Num sábado. E eu falei, mano, eu preciso resolver isso. Eu preciso achar um jeito de ajudar meus pais. E foi aí que eu comecei a ajudar meus pais. Foi aí que eu comecei a trabalhar na fábrica. Ah, você foi para a fábrica? Sim, minha mãe tinha uma fábrica. Uma fábrica pequena. Em casa, assim. No primeiro andar da nossa casa. E eu comecei. Então, eu aprendi a fazer quase todos os processos da fábrica, menos costura. Essas blusas, a gente põe ela numa mesa. Põe um tecido, põe um mapa, corta, embala, manda para a costureira. Então, eu comecei a trabalhar com meus pais. Comecei a ajudar porque eu queria. O meu maior objetivo era mudar a vida do meu pai, da minha mãe. E foi assim que eu me encontrei no marketing digital. E aí, eu comecei a crescer. Eu trabalhei por três anos com meus pais. No meu primeiro ano foi bem operacional. Foi bem trabalhar, 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 trabalhar. E eu era muito bitolado. Eu trabalhava muito. Por quê? Porque eu queria mudar a realidade dos caras. Do meu pai e da minha mãe. Você não aceitava que a situação nunca mais... Eu não aceitava de jeito nenhum. Passar dificuldade, né? Desde 17 anos de idade ali, eu já abria mão de muita coisa. Eu já abria mão de festa, de rolê. Eu já abria mão de pessoas. Eu abria mão porque eu não tinha grana também. Eu não tinha dinheiro para ir para os lugares. Não tinha grana. Mas eu já abria mão de muita coisa para trabalhar. E acabou que no segundo ano ali, eu comecei a ter uma autoridade muito forte. Comecei a ganhar uma confiança do meu pai e da minha mãe. Confiança mesmo. E eu comecei a meio que tocar a empresa. Eu comecei a meio que ajudar a gerir. Eu tinha 10 funcionários. Eu comecei a ajudar. Chegou um determinado momento, eu com meus 18, 19 anos. Minha mãe não precisava ficar me acordando. Ô, vamos trabalhar. Eu era o primeiro a entrar. Eu era o último a sair. Porque eu falava, isso aqui, eu vou mudar isso aqui. Eu coloquei aquele fardo nas minhas costas. Sacou? Para mim, aquilo era a minha vida. 2017, meio do ano ali, a gente começou a pensar em crescer. Crescer, crescer, crescer. E acabou que a gente resolveu dar um passo. Um passo que... Cara, todo empreendedor precisa de dar um passo. Ele precisa arriscar. Eu criei uma frase, que é a frase pular do penhasco. E a gente resolveu arriscar. A gente só tinha uma fábricazinha, que era da minha mãe, imóvel próprio. E a gente resolveu vir para o Prado, polo da moda. Ah, eu sei como é que é. Para poder empreender showroom de roupa no Prado. A gente montou um showroom na rua Brumadinho. Eu, com meus 20 anos de idade... Não, vamos embora. Vamos fazer acontecer. Vamos fazer acontecer. Vamos quebrar tudo. Vamos embora. Botei pilha. E a gente foi e construiu. Construiu não, né? A gente alugou um lugar. A gente colocou a loja. E começamos. Fizemos um lançamento. A nossa marca até foi bem aceita. Só que por problemas de capital de giro. Por problemas de fluxo de caixa. E por vários outros problemas. A gente acabou se enrolando. Até alguns problemas comerciais. E eu, com 20 anos de idade, aquilo era a minha vida. Crispo Scamio Nerds chegou. Lembra? Nossa, esse aí deixou... Parou o Brasil, hein? Quebrando. Eu, com 20 anos de idade, pela primeira vez eu cogitei, pela primeira vez eu sentei num quarto escuro. Eu lembro, até hoje, uma quarta-feira, à noite, na loja, assim, sentado eu, minha mãe, minha irmã, uma prima minha que trabalhava com a gente. Pela primeira vez, a gente cogitou desistir. Pela primeira vez, a gente... A frase foi dita. E aí? Vamos fechar? Mano, eu não conseguia nem andar direito. Eu tava sem entender. Sem perspectiva. A gente não tinha um caixa bom. A gente ia dever muita gente. A gente... Cara, são as linhas da dívida, né? Quando você quebra, você tem ordens a pagar. Funcionários. Funcionários, fornecedores, imposto... Eu não lembro mais. Mas você tem uma ordem. Funcionário, imposto, fornecedores... Aluguel. Aluguel. Você tem uma ordem de prioridades. E... Vendo meu pai, minha mãe, chorando todo dia... Acabou você. Acabou você. Não só você. Sim. Muitas pessoas na época... Com 20 anos de idade, eu amadureci muito. Amadureci muito. Vendo meu pai, minha mãe, chorando todo dia, sem perspectiva. Os funcionários... Porra, seguro-desemprego. E quem tava lá ralando pra caramba? Que era... Que tava dando a vida. Não tem seguro-desemprego, não. Entendeu? A gente quebrou. É fato. Falha. Falha de gestão. Mas... Eu cresci muito. O Pedro hoje... É o Pedro de hoje porque ele aprendeu muito. Tomei uma porrada muito cedo. Porrada que moleque aí de... E por que você continuou? Você passou a existir. Por que você continuou? O que você pensou? Quando eu fui pro digital? Não. Quando aconteceu isso lá na sua família... Aí o que aconteceu? É... Eu lembro como se fosse hoje. A gente vendeu a casa. A gente teve que vender a casa. Pra poder pagar. A única coisa que meus pais tinham, uma casa. Nossa. Uma casa. Tipo, não tinha sítio. Não tinha carros. Não tinha... Apartamentos. Não. A gente tinha uma casa. Vendemos a casa. Trocamos um apartamento menor. Conseguimos pagar muita gente. Mas ainda sobrou uns 300 mil de dívida. E eu lembro que nesse dia, quando eu saí, eu deixei meus pais em casa e eu fazia faculdade. Eu falei, não, eu vou pra faculdade. Na época eu tinha... Eu namorava. E aí eu fui pra uma praça com a minha ex-namorada. E eu comecei a chorar. Igual criança. Uma hora direto chorando igual criança, mano. Sem entender. De soluçar. Porque aquilo era a minha vida. E eu falava, eu tô vendo a minha vida passando pela minha mão. Tá ligado? Eu tô vendo a minha vida escorrendo na minha mão. E eu não tinha perspectiva. Não tinha marketing digital. Não tinha porra nenhuma. Não tinha nada. Eu só tinha a única coisa que fazia sentido pra mim. Porque aquilo ali, eu ia mudar aquela empresa. Eu ia ajudar meus pais no futuro. Tava saindo, diluindo assim, escorrendo na minha mão. Eu não sei como que eu consegui ficar de pé. Porque até esse momento eu não tinha estudado as coisas que eu estudei pra entrar pro marketing digital. Eu não sei. Parece que foi Deus. Deus firmou meu toco. Não. Não fui no Google. Como é que você aprendeu, então? Depois disso, eu não consegui emprego de jeito nenhum. Formei meu currículo. Comecei a procurar emprego. Pedi ajuda pra amigos. Não consegui emprego de jeito nenhum. Fui trabalhar na faculdade. Una Barreiro. Flávio. O coordenador Flávio me ajudou. Me arrumou um emprego. Pra eu ligar pra alunos que estavam devendo a faculdade. Então eu ia lá, seis horas por dia. Cobrar. Ô, fulano. Tal. Tamo com uma nova proposta aqui. Tamo aqui pra renegociar e tal. Show. Fiquei lá um mês. Ganhei uns 700, 800 conto no mês. Deu pra pagar minha parcela. Eu ganhava mil reais pra trabalhar com meus pais. E eu pagava 700 conto de faculdade. Sobrava 300. Quando a gente quebrou, eu consegui, nesses empregos, pagar o resto. Mais uns seis meses de faculdade. Acabou o contrato lá. Era pouco tempo. Era esporádico. E aí eu consegui entrar pro banco. Tentei várias entrevistas de emprego pra entrar no banco. Porque eu tinha um amigo, muito amigo meu. Eu te amo. Você sabe quem é. Esse cara sabe quem é. Ele vai estar vendo esse vídeo. E aí depois que acabou o contratinho ali na faculdade, eu tentei entrar pro banco, pro banco. Não consegui. Um amigo meu me ajudou. Eu te amo. Você sabe quem é. Ele tá aí. E eu consegui trabalhar no banco. O que eu fazia no banco? Eu trabalhava vendendo cartão de crédito. Eu era péssimo. Eu não sabia vender nada. Eu não sabia vender nada. Teve uma vez que eu fui abordar um cara. Tipo, um playboy lá. Faculdade particular. Os playboys aços. Fui abordar o cara. O cara falou, mano, para de encher meu saco. Saiu andando. Como se não fosse ninguém. Depois daquele dia eu nem queria abordar mais ninguém. Aí eu consegui ficar lá dentro. Abrindo conta. E eu fiquei. Nesse período. Fiquei três meses trabalhando. Vendendo cartão de crédito. Detalhe. Eu ganhava R$1.900 por mês. Eu nunca tinha ganhado R$1.900 por mês. Era quebradeira, galera. Eu era quebradeira. Nessa época eu já tinha condição de enrolar e tal. E eu não ia. Porque eu não tinha dinheiro.